Tá bom, Destruct Peak Vamos nessa Botar aqui, deixa eu ver Submetra... Caramba, tem até Assalto Rifle aqui, velho Tá A submetraadora causa Contro de dano por tiro É, mano, não vou ficar com Esse Assalto Rifle por enquanto Não há motivo nenhum para pensar Para eu pensar que eu não posso jogar com ele um pouquinho Vamos A cadeia de Raid On The Destruct Peak Bora, bora, bora Cadê, 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 cadê The Raid On The Destruct Peak É essa área aqui E aqui que a gente vai fazer os Overpowered Beleza, a primeira missão Não é nenhum Peraí, deixa eu ver aqui Tudo certinho, tudo certinho por enquanto Ah Tá certo Vamos, vamos, vamos Reparar aqui um pouco de munição aqui de Lost of Gates Está vendo aqui alguma coisa Não Também não Também não Beleza E agora, mano E agora, e agora, e agora Tá A gente tem que falar com a Tennis Que ela vai lhe dar Missão Tá certo E vamos Tennis, tá ok Tá ok Tá A primeira missão Acho que é mais fácil Que é só abrir a porta Eu acho que é isso mesmo Ah, é É, só pra ter certeza Que você não arredardar no mental Então tudo bem A primeira missão É tranquila É só abrir a porta, né Ok Abre a porta Beleza Tá certo Agora, deixa eu jogar Esse negócio fora aqui Nível 40 Nível 40 Foi Tá bom Agora é Uma história de Violência simulada Tá bom Agora eu acho que é a hora da história de verdade Que agora que Agora eu não sei se Esse já é O Destructo Peak Eu acho que tem uma missão Antes que é essa aqui Agora Então a gente vai fazer isso aqui É isso Acho que primeiro a gente tem que matar essa galera Depois a gente vai fazer O negócio da área Correta Tá certo Tem esses caras aqui Eu vou matar com Lança-foguetes Porque eu tô com lança-foguetes E tô a fim Já foi Pronto Beleza Começamos bem Mas eu tô pressentindo Que haverá uma morte Muito rápida Em breve Tá bom Tá bom Vamos Brother Morre aí Caramba Nossa-foguetes Não tá dando jeito não Tá bom Vamos Ok Exploda Brother Beleza Essa área aqui É mais tranquila Essa área tá beleza Por enquanto Não tem nada de mais Pula aí Ah Perdi munição À toa Que bando de filho da mãe Caramba Tá Morra aí Tá certo Agora tá a parte Tá entrando na área Um negócio sinistro aqui Que vai ter inimigo pra caramba Fica o seu efeito de slag E Caramba Tô errando esse tiro Meu Deus do céu Ali ó A encarnação do satanás Morra Filho da mãe Vocês não fazem ideia Como eu odeio esse cara É o cara que bota tudo Perder esse filho da mãe Foi Foi Beleza Ah Meu pai amado Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tô ligado Tome você aí também Ah Filho da mãe Tá bom Ah Meu Deus do céu Como é que eu perco Um tiro desse mano Tá bom Ah E agora Mata mais gente Yeah Eu acho que sim Ah Agora tem Ainda Tá Ainda são só Skags Tá bom Toma aí a porrada Você Opa Magic Missão Beleza Caramba Bateu em todo mundo Só alegria Tá bom Essa aqui é meio que uma Preliminar Pra explicar como é que funciona O Destructo Então vamos nessa Você pode dar porrada aqui Bum Sua alegria Deixa eu ver agora Nossa Tem um bocado de inimigo aqui Tá certo Tá Já vamos jogar aqui Beleza Esses caras estão pulando Pra onde Isso Todo mundo junto Pra morrer junto É só alegria É só felicidade Ah Tem uma galera aqui Ah Criatura Do capeta Vai Morra Que foi que houve Meu Deus do céu Por que ele não morreu Por que ele não morreu Meu Deus do céu Apacou Desse cara Sobrevive Eu já fico medo Foi Foi Só alegria Por enquanto Tá tranquilo Distructo Pique assim Começa Da manha Da paz Tranquilidade Da calma Daqui a pouco Vem um trilhão De inimigos Por cima de você Todo mundo Querem me matar Tá ok Quem vem de lá Haha Não Não é Satanás Não Tá bom Ah Beleza Toma aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Magic Missile Às vezes Por isso que eu Falei de pegar Um Magic Missile É De baixo nível Porque esses bichos Ah Filho da mãe Filho da mãe Deixa eu sair correndo aqui Filho da mãe Fica visível Essas coisas assim Que Me faz pensar muito Em Não utilizar o Debi Porque o Debi Você fica Sem ter o que fazer Com tanto inimigo Forte assim Indo passando de você Beleza Matamos a galera Aqui E aí Parece que vem Mais gente Brincadeira Isso que é Isso que é O Destruct Pique Agora sim A gente tá falando Agora a gente tá falando Em criaturas Do inferno Né Meu Deus do céu Agora a gente tá falando Em criaturas Do inferno Que só existem Que só existem pra Causar problema Na sua vida Tá bom Deixa eu Ir chegando aqui na manhã Devagarinho pra trás Deixa muito forte Meu Deus do céu Beleza Beleza Essa alegria Beleza Ah Meu Deus Tá bom Deixa eu ver Aqui nessa área Parece que tem um Caixote Que é bom Você pegar ele Vamos agachar um pouquinho De iridium Tudo bem Ah Meu Deus do céu Tá certo Vamos nessa Cadê 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 Nada que preste Que ótimo Tudo bem É assim mesmo Depois piora Ah Santo tamanho de Deus Será que já vai ter A do Kino's mom Aqui A mãe do Kino Já é aqui Rapaz É isso mesmo Eu não tô acreditando nisso Ah tá Beleza Esse cara aqui Ele é dois em um Na verdade Tá vendo Você pode usar o Bore Contra ele Não é tão Tão complicado Aqui ó Se atirar aqui na ligação De um com o outro Não é tão difícil assim Ha Criatura do inferno Tava demorando Em você aparecer Venha lá Morre Filho da mãe Tá bom Vou jogar aqui Uma granada Por cima Já foi Sua alegria Abatência aqui também Não Não Meu Deus O cara tá rápido assim Tu viu a velocidade Infeliz Ha Filho da mãe Vai Foi Só alegria Tá bom E agora já tem do Kino Deu a ajuda que não Que a do Kino Não é brincadeira Tá certo Vamos Tá vamos passar Pra próxima área Cadê 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 Quanto de munição De lança-fogueira eu tenho Dezessete Vou pegar mais Vamos Que vamos Tá bom Aqui nessa área Acho que tem um bocado De robô Cadê Cadê o doido Ah Filho da mãe Pera aí Tem um cara Que tá atirando Comigo Atirando em mim Ha A gente tá pensando É fugir Uhul Foi Venha Venha vocês Cadê o outro Já foi o outro É visível Beleza Tem mais um aqui Tô com medo aqui Pera aí Haha Já foi mais um Tem uma galera Aqui mano Cala de medo Tá bom Vamos Vamos Junta todo mundo Faz a festa aí Lá E Bum Um tiro só pra todo mundo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Só alegria Só alegria Oh Meu rei Pera aí Deixa eu jogar aqui Uma parada Que vocês Já foram Já foram Sua alegria Tá Vou fazer essa missão Aqui só agora Porque Ah Venha Vem 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 Foi Beleza Ela fala Ela fala você pegar Só As Cenouras Não Você pega só As cebolas Você não pode pegar As cenouras Se você pegar a cenoura Esse negócio explode E você morre Esse jogo é uma palhaçada É um jogo da palhaçada Eu já fiz isso mais de uma vez Bom Eu fiz isso uma vez Não mentira Eu fiz mais de uma vez Sem motivo algum Tchau galera Esse é o modo de jogo Que eu mais gosto do Zero Caramba Ou eu não tô acertando Esse cara é muito forte Beleza Eu aqui pro próximo Venha Vamos lá É Boom Sua alegria Tem mais uns doido aqui Por enquanto Esse inimigo Tranquilo Daqui a pouco aparecer O Magic Missile Virou tipo uma aura Pro cara aqui Isso Morre aí Vai Não é comigo não Isso Só alegria Você é o próximo Vai É Boom Só alegria Ainda tem mais gente aqui É brincadeira Um negócio desse Pode ser zoeiro Isso aqui Ah Ele tá com a arma da Torg Tem que morrer Tem que morrer Já foi Cadê Acho que o infeliz Ali também tá com a arma da Torg Meu Deus do céu Fique visível Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ah Beleza Só alegria Só alegria Meu brother Só alegria Reperar um pouquinho De munição Só alegria Só alegria Pois é Pois é Por isso que eu prefiro Um Magic Missile Bem fraco De nível Bem baixo Porque o negócio pode Estourar em cima de você Opa Foi 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 Ué Quem tá aqui Ali Ah Bor Adoro Bor Na moral Boa Habilidade Que é boa É essa Vamos Não é possível Esse cara resistir Vai tomar porrada Vai tomar porrada Vai tomar um Corte da cara Ué E agora Tomar esses musquitinhos Vamos Não é possível Esse cara tá sobrevendo Meu Deus do céu Ah Eu tava errando o tiro Não é possível isso Tá bom Esses caras são só chatos Toma aí Vai Cadê Toma mais um Abri aqui munição Opa Tem até munição E lança a fogueira Aqui Acertei Não sei como Tudo bem Beleza Dá-lhe porrada Esses caras aqui Porque esses cartazes São muito feios Vamos 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 Beleza 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 E agora Quem é que vem de lá Tá São Skags E tem um Quem é esse maluco que vem de cá São vários Skags Tá bom Mas Não tem cara de ser ninguém Muito Muito do mal Não Tem alguns Skags aqui Da mãe Tá bom Vamos Nossa O negócio aqui foi sinistro Beleza Uhul E agora Quem vem de lá Ah Filho da mãe Ah Pensei que já era o Não Ah Meu Deus do céu Vamos 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 Corre 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 Que merda foi essa que eu fiz aqui Ué Ah Fiquei Ah O cara não tá sobrefeito esse lag Vamos Mano Morre aí Pelo amor de Deus Tá de onda Morre aí Mais Skags Ah Tem Dois Ultimate BDS Que lindo Agora Tá começando a ficar Com a cara de Borda Lens Então vai Vamos Pum Só alegria Será que consigo acertar um tiro deles aqui Consigo Ah Sei lá Vamos ver se eles descem Desceu primeiro Vamos Fica invisível Só pode ser zoeira isso mano Mano O cara é forte demais Vai Tá certo Já foi o primeiro O cara é forte demais Vé Pode ser zoeira isso E aí Vai descendo Vai Fica invisível Beleza Consegui matar Beleza Tá indo Por enquanto Tá O negócio aqui é sinistro Mas Tá indo Tá bom Ah Deixa eu ver Essa área aqui Parece que tinha alguma coisa Tá certo Tá bom A gente tem que subir Virar Fazer a curva ali Tranquilo Enfrentar mais um milhão de inimigos E a gente chega lá Deixa eu só ver aqui Deixa eu ficar invisível Morre aí brother Acho que tinha tipo um Tinha um negócio de caixote aqui Eu não sei onde que era Invisível Ah morre lá Tá perturbando demais Meu Deus Foi Sua alegria Pode ser zoeira isso Não Tá certo Os caras Fez de slag Já Já foi mais um Caramba Tão tamanho de Deus Falta aqui inimigo Vai Já foi mais outro Você vê que o dexame Por enquanto Tá segurando onda Já foi Ok Agora é a hora que O bicho pega Agora é a hora que o bicho pega Tá certo Ah Essa área É bom Singularidade Tá Vamos do jeito que tá aqui mesmo Ok Mata esse cara Por enquanto Só Skag Não vou Me invocar não Porque eu preciso Ah Esses caras aqui Que são difíceis Porque eles são É Como é que se diz Isso aqui Que eles estão Jogando Estão cuspindo Não é tiro Ah meu Deus do céu É agora E agora E agora E agora Tá certo Morreram dois Tá Vai Vai de Espadada Caramba Ai Esse cara É um pé do saco Meu Deus do céu Vamos Tragar logo duas aqui Provavelmente vai pular em cima de mim Vamos 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 Meu Deus do céu Vamos Vamos Meu Deus do céu Morre filho da mãe Ah meu Deus do céu Tá certo É bom de pegar fogo ali Não 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 Tá bom Aqui eu vou ficar na manha Granada Granada E Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Zero Não me faça isso Vamos Meu Deus do céu Ah meu pai amado Tá Agora eu vou fazer direito Pera aí Bora Zero Ah graças a Deus Tá certo Pera aí Jogando a granada Esses caras são fortes mano Fique visível Tá Beleza Tá Agora vem o filho da mãe Que é complicado E o seguinte Ele Tem resistência A dano por Vamos daquilo Dano por explosão Vou ter que atacar ele Com corrosão mesmo Tá ok Vamos que vamos Então nessa Fique visível Vamos e Explode aí brother Ó Tenho medo desse cara Que vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia Do medo que eu tenho esse cara Foi Uhul Beleza Por enquanto tá Tá beleza Oh Congratulation Meus parabéns Você Destravou o nível 1 Do Overpowered level Enemies É Tá certo Overpowered level Aquela parada Inimigo vai ficar mais forte Não sei o que A gente vai passar Pro overpowered level Agora Tá bom Aqui tem uns caixotes Que são Bons São caixotes Bons E esse aí Esse foi Overpowered level Nível 1 Mano Já deu pra ter ideia Do que é o sofrimento Desse negócio aqui Uhul Babano Rapaz O que é isso aqui Ah Tá certo Gostei disso Gostei 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 sim Vou jogar fora Alguma coisa aqui Essa pistola aqui Por exemplo Essa aqui Uhul Uma pistola Da Tidior E o resto Não O resto Nada importante Ok Vamos subir Vamos 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 Ué Por que não tô passando por aqui Beleza Acho que uma coisa Que não tem No overpowered level São anões Saindo de caixas Poderia ter né Ia ser uma coisa boa Ia ser uma coisa Bem legal Bem legal mesmo Vamos que vamos Tênis Me dê minha recompensa Ok Aí se eu quiser Eu posso fazer Essa missão Normalmente Posso fazê-la Quantas vezes eu quiser Mas a questão agora É que nós vamos Passar para o Overpowered level Cadê Cadê Isso Jogar fora Como é que a gente passa Pro próximo nível A gente fecha o jogo E aí a gente vem aqui Selecionar personagem Clica no personagem Que você tá utilizando No caso aqui O 0 Ultimate Fault Hunt Mode Ok Aí você vai botar Continuar E ele vai lhe dar a opção Overpowered level 0 Que é ZNU 72 Ou overpowered level 1 Que é o máximo Então eu vou botar 1 E vou começar o jogo E agora os inimigos estão Mais fortes Mas eu não posso evoluir mais Que beleza né Então agora a onda é fazer Um novo farm Para eu conseguir equipamento De nível overpowered level 1 Para eu poder fazer Esse percurso agora Aqui de novo Porque senão vai ficar Sinistro a parada Valeu galera Tudo de boa Que é o abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Já com o resultado Do farm que eu vou fazer O farm que eu vou fazer São Três coisas no máximo Quatro coisas A layuda Eu quero ver se eu consigo A layuda de nível Overpowered level 1 É o Debi O Spcycle Que eu quero ver se eu consigo Achar um Neo Genator E aquele Baú Lá do Da área Do Hero's Pass Lá com o Warrior São só essas quatro coisas No próximo vídeo Eu já vou aparecer aqui Na área do Destruct Peak Mas eu vou mostrar Para vocês antes Os itens que eu consegui Nesse farm Que eu vou fazer Então é isso aí Valeu galera Tudo de boa Que é o abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Com mais vídeo para vocês Fui